Bom dia meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com a cara toda lavada, com o cabelo todo bagunçado Pra poder... baguncei bem mais, né? Pra poder gravar um pouco sobre o meu dia Então quem aí estiver preparada para um super videolog, continue ligadinha Bom meninas, eu já me arrumei pra ir pra academia, mas depois eu mostro o meu look Agora eu tava lendo um pouquinho da minha revista preferida, sim, uma das preferidas Eu adoro ler revista, né? Como eu já disse pra vocês, essa daqui é da Glamour Bom, e o meu café da manhã vai ser um suco de limão, mas não é um suco de limão normal Eu esqueci o outro, o nome do outro ingrediente, mas é um suco de limão E ele não é muito calórico e tal, e dá uma energia legal Duas fatias de pão de cereais com aveia Patê de presunto Uma fatia de queijo polenguinho, orégano e azeite Uma torrada integral e um pouquinho de... De geleia de... Amora, é, Amora Bom, é isso, eu vou comer agora e já já mostro o meu look Bom meninas, eu já tô vestida pra treinar Eu tô com um topzinho azul, com bege, cinza e tal Um topzinho de academia Esse regatão aqui eu ganhei da loja Rogalute Keep Calm and Love Fashion Aí eu tô com um lastiquinho e com uma pandora no braço, uma pulseirinha básica Um brinquinho bem pequenininho, sem maquiagem Só com aliança, nem um anel Essa bolsa aqui é uma bolsa da Coach Ela é meio veludadinha na cor terracota Eu gosto de levar ela porque ela cabe a minha toalhinha, foro de ouvido, o que eu preciso Estou com uma leg preta, assim, basiquinha Uma polena pink e um Nike pink com roxo e laranja e tal Que é super confortável e é uma roupa confortável e tal Já já eu prendo meu cabelo e vou treinar Qualquer coisa, se tiver algum treino diferente lá, alguma coisa eu gravo pra vocês E continua assim, prosseguindo o dia Beijinhos e até logo Eu esperei na bolsa aqui, né? Vai Ae, gente Bom, acabei de sair do banho Voltei da academia Meu cabelo está molhado, toda uma jubinha assim Tem que secar com o secador Meu rosto ainda está sem maquiagem Meu noivo está fazendo um almoço pra gente Eu digo pra gente porque uma amiga minha Está chegando aqui que vai gravar comigo Vou apresentar ela pra vocês Ela também é blogueira Ela é uma fofa, vocês vão amar ela E eu estou com um crop Bonitinho demais da conta Olha que lindo Que eu ganhei da Rogalute ontem também Estou fazendo um monte de propaganda da Rogalute hoje Mas é que a loja é fashion mesmo E aí eu ganhei ontem dela E aí não resisti, já estou usando hoje Uns shortinhos pretos Havaianas laranja De bolinha branca Bem basicão, bem basicão mesmo E eu preciso secar meu cabelo E estou com uma preguiça Olha gente, está faltando uma bolinha aqui Vocês estão vendo? Está faltando uma bolinha na minha capinha Vou trocar a capinha, só de raiva Então é isso Já já eu volto com o cabelo seco Com o rostinho um pouquinho melhor Porque ó, cheio dos buracos, das olheiras Olha o tamanho das minhas olheiras Gente, olha a cor disso Só Jesus na causa Beijo, já já eu volto Ele está almoçando agora O Marcelo está ali Mas ele não queria que filmasse ele Mô, dá oi para as meninas Ele que fez a comida Ele fez um franguinho muito bom no shoyu Por quê? Ah não, amor Agora não Ele fez um franguinho no shoyu muito bom Temperadinho Alface Arroz à grega com curry Uma delícia A Débora está aqui Dá oi para as meninas Bom, a Débora Ela vai gravar com a gente hoje E aí depois eu conto mais Sobre o trabalho dela e tal E vou mostrar um pouquinho A nossa gravação também Tá bom? Então, beijinho para vocês Oi, meninas Olha como a gente está Coisa linda Olha só O resultado disso daqui Foi o vídeo da tag Maquiagem vendadas Que depois a gente vai liberar lá no canal No meu canal e no canal da Débora Vai ficar os dois assim Falando nisso A Débora tem um canal, né? Sim Eu falei que ia ficar Que eu ia falar da Débora Eu não falei, né? Qual que é o seu canal, Débora? Meu canal é D-E-H Glamour Tudo junto E aí lá no canal dela Ela faz o diálogo também Dá dicas e tal A Débora Olha o que esse rostinho linda Que ela está maquiagem feia Que eu fiz Gente, eu estou muito horrorada Eu prometo que eu vou fazer um vídeo com a Madu Bem linda assim Mas a Débora Ela foi mísero já E ela é modelo e tal Então, tipo Ela tem muita dica bacana de moda E de beleza pra passar pra vocês Então depois passa lá no canal dela Olha a bagunça que a gente está fazendo aqui Eu tenho um tripé aqui Com um ursinho E a câmera posicionada Dois banquinhos O espelho ali embaixo pra ajudar a gente E as maquiagens todas jogadas aqui Todas organizadas Bom, meninas A gente vai agora Num chá da tarde Numa loja A Débora está ali atrás Se arrumando também E eu coloquei uma blusinha assim De rendinha De alcinha Uma correntinha basiquinha Umas pulseirinhas Assim Estou com essa calça da Barbie Rosa Um escarpão amarelo Vou com essa clutch amarela também Então vai ficar assim o look Esse vai ser o look que eu vou sair hoje E o look da Débora Que eu vou mostrar também Toda linda Com essa blusinha Chique e resma demais Que eu vou pegar emprestada Qualquer dia Daquelas Gente, olha o batom dela Que luxo Cadê seu batom pra você mostrar Pra as meninas? Essa cor é muito luxo Gente, ó É da Vult E é o número 64 Olha que lindo, gente Ele tá com um pouquinho de brilho Mas ele fica mate depois É ótimo E dura muito Ele é muito rosa Esse batom E aí ela tá com shortinhos também Todo trabalhadinho Parece um couro, né? É Super confortável E ela tá de sapatilha Mas depois ela vai colocar Um salto luxo E a clutch Azul Linda, linda de morrer E aí depois a gente mostra A clutch que tá no carro, né? Então é isso, meninas É, o sapato tá no carro Verdade A clutch tá aqui Então é isso, meninas E já já a gente Vai tá lá na loja Participando do Chá da Tarde E falamos e gravamos mais pra vocês Meninas A Dê tá colocando o sapato dela Luxo É tipo uma botinha, né? De bico fino E tem um monte de aplique dourado, né? Se eu não me engano Eu nem lembro Onde eu comprei ela Deixa eu ver aqui embaixo Tem até a papazinha Da Santa Lola Coisa mais linda, gente Lúcio de tudo Eu tô esperando O Marcelo Que foi pegar Aqueles papeizinhos De zona azul, sabe? E a gente já tá na rua do Solta a minha cara E a gente já tá na rua da loja Então é isso, meninas Daqui a pouquinho Eu gravo mais pra vocês Gente, já estamos aqui No Chá da Tarde É usual Já tomamos um chá Já fotografamos E eu tinha esquecido De gravar o videolog E aí A Débora que me lembrou ainda Fala Mica, cadê o videolog Que você parou de gravar? A Marcela tá ali Fotografando, né amor? Dá tchau, gente Tchau E estamos a todo vapor Aqui nas fotinhas E tal E eu não troquei Minha capinha Olha, ela tá com Um buraquinho ainda De Faltando pedrinhas E tem várias peças Divinas Aqui A gente viu muita coisa bonita Muita coisa legal Da coleção Em outono e inverno Tem uma bolsa Que eu queria muito Mostrar pra vocês Peraí que eu vou ver Se eu acho essa bolsa E já mostro, tá bom? Gente, a Débora tá comendo brigadeiro Olha que é gordice Na mão dela E ela é modelo Mas ela come muito, viu gente? Eu não posso comer desse jeito aí não Dá tchau Dá tchau também Joga beijo Olha, gente Essa bolsa aqui Olha Olha isso Que lúcio Deus do céu Me apaixonei por essa bolsa E aí ela é assim Toda de pelinho Tá vendo? Parece um ursinho de pelúcia E aí aqui tem o O símbolo da Carmen Steffens E aí aqui você abre ela assim Deixa eu tentar abrir Estou tentando abrir aqui Meninas, a bolsa Olha Ela é super espaçosa Tem um monte de divisória Muito lindinha Demais 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 Esse aqui é um cadeadinho Olha Bom meninas Eu saí lá do chá da tarde Nem tive tempo De gravar pra vocês E o meu celular Tava sem bateria também Então eu tomei um banho Super rápido Já tô na faculdade Já tive a primeira aula Dei uma enrolada no cabelo Assim, bem básica mesmo E coloquei esse lookzinho aqui Uma camiseta Uma camiseta Uma camiseta Uma camiseta Amarrada na cintura Uma calça Com um detalhe em zíper Altar Uma bolsa De cobrinha Um brinquinho assim Verde com dourado Umas pulseirinhas Básicas E é isso E aí depois em casa A minha ideia é só colocar Uma botinha de salto alto mesmo E já ir pro aniversário da minha amiga Mas aí eu vou gravando mais pra vocês Meninas, eu vou comer agora Eu peguei uma guarida de maracujá Eu não aguentei Eu tomei de TPM E aí eu peguei Um pão de hambúrguer assim Que lembra a mim Muito minha época de colégio E eu adoro comer ele E uma empada de palmito E eu Tami Dá oi pras meninas A Tami tá aqui Do meu lado Ela estudando na minha sala E Aí as meninas Tão tirando xéritos Né Tami Ainda tô tirando xéritos Pra próxima aula Enquanto isso eu vou matar quem tá me matando Que é a foda Entendeu? Muita foda Nossa, eu tô com muita foda Muita mesmo Muita mesmo A Tami ainda perguntou pra mim E falou assim Amiga, você tá levando a comida pra quantos aí, né? Quem mais tá com você Dentro de você Que eu não tô vendo? Então é isso, gente Beijinho pra vocês, tá? Até mais Bom, meninas Eu acabei de chegar da faculdade E eu só coloquei uma botinha assim Troquei minha bolsa Coloquei uma clotezinha assim Uma bolsinha de lado Mais descontraída E pequenininha Pra sair E fiz uma makezinha básica Passei um batonzinho Uns cílios E prontinho E aí agora eu vou curtir um pouquinho O aniversário da minha amiga E amanhã eu tenho que acordar super cedo Pra ir pra faculdade E amanhã é sábado Mas eu tenho que acordar cedo Pra ir pra faculdade E depois eu gravo um pouquinho mais pra vocês Não sei se eu vou conseguir gravar lá Dependendo de como tiver a iluminação Com flash ou sem flash Mas qualquer coisa eu gravo um pouquinho pra vocês Tá bom? Então Um big beijo E Bora comemorar E aí E aí E aí E aí Meninas, ontem eu não consegui gravar o final porque o celular acabou a bateria A minha câmera tava sem bateria na hora que eu cheguei em casa E aí eu cheguei muito tarde, eu tinha que acordar cedo pra ir pra faculdade, tipo hoje E aí eu acabei não gravando o final do videolog Então eu estou aqui hoje de manhã, agora eu tô indo pra faculdade Então eu acabei de acordar de me trocar assim, tipo super muito rápido E tô passando aqui só pra dar um beijo em vocês E falar que esse foi o videolog Mas assim, não aconteceu nada, tipo depois que eu saí ontem do pub Eu vim pra casa e só tirei a roupa e já capotei Aí agora eu levantei, tomei um banho, comi alguma coisa muito rápido Me troquei e parti o facu Então é isso e depois eu gravo mais videologs pra vocês, tá bom? E se você quer receber mais novidades do meu dia, se inscreve aqui no meu canal e dá um joinha no vídeo Beijaquinhas!